a gente tô gravando esse vídeo na terça tá eu espero que ele vá hoje para o canal eu consigo subir ele se a merda da internet ajudar meu dia ontem não foi dos melhores e aí quando eu acordo hoje pelo visto também não vai ser porque quando eu fiz o vídeo falando ignorante um dos meus cachorrinhos que fica aqui dentro de casa que eu tenho sim um que eu vou mostrar que ele tem uma condição especial dois adultos e dois filhotes você deve estar pensando assim o pobre cheio de cachorro sim e daí achou ruim vem cá em belo horizonte pega eu fala na minha cara isso se você for homem você for gente para falar e aí a minha esposa deu uma palmadinha de leve no cachorro ele se assustou e chorou aí vem gente que nossa que longe de você nossa que revoltante só que aí quando eu abro o noticiário hoje me aparece a notícia de um cachorro não sei se já tem mais dias do cachorro que foi morto por um por uma coisa um demônio uma raça do inferno alguma coisa que assim eu não sei se é gente um funcionário do carrefour não só espancou como também envenenou o cachorro eu não vou colocar as imagens aqui gente porque assim dá um trabalho demora mais para fazer o vídeo e o que eu quero enfatizar aqui nisso que eu tô gravando é a minha opinião e o meu ponto de vista e o que acontece é eu vi um monte de gente fazendo protestos ONGs de defesa dos animais e aí eu quero chamar vocês para um pensamento primeiro esse segurança ele merece pagar por isso sim de preferência que perca o emprego por que querer lamber o rabo do patrão dessa forma porque aí o gerente que é um merda também podia pegar esse cara e fazer com ele a mesma coisa eu tô falando isso mesmo se você tá com dó cara some desse canal não fica aqui mais não porque eu tô farto de gente para vir lamber rabo de bandido e lamber rabo de gente que tá errada e aí o trem passa gente passa um trem aqui ó uma linha de trem aqui esse barulho é o trem tá antes que reclamem o pessoal dos funcionários alimentavam aí esse gerente desgraçado a não pode ficar aqui mais não deve ser porque né o chefe tava lá ele e precisava lamber o cozinho do chefe aí o segurança para lamber o cozinho dos dois né vai lá e faz isso com o cachorro gente maus tratos com os animais é o que mais tem hoje em dia tem gente que é ruim tem gente que é ordinária e faz isso quando eu contei a minha situação com minha mãe eu já contei que minha mãe me fez abandonar cachorros ela ou abandonar que eu falo assim ela pegou o cachorro e soltou longe ela não me deixava ter animal ela fez minha vida no inferno nesse quesito e aí eu fico pensando será que quando isso acontece com uma pessoa as pessoas ficam tão revoltadas assim que quando é com um animal gera uma revolta muito grande igual que eu tô sentindo agora sim claro mas quando é com pessoas tem gente que falar bem feito a tomara que isso aconteça mesmo só que eu não tô falando de bandido que bandido é gente se você acha que é leva para sua casa leva para sua vida deixa ele fuder com a sua estrutura e te causar muitas feridas só que aí que eu tô falando com gente de bem uma pessoa só que pensa diferente é agredida e você vê que ninguém fica revoltado desse jeito ah mas você não tá vendo que aquilo ali tá acontecendo gente tá cadê que eu não tô vendo aqui tá cheio de evidências vídeos coisas mostrando mas aqui que você tem que olhar né é o estado de ditadura que falaram que ia ter aqui no país cadê então assim acontecem agressões todos os dias só que quando é com um cachorro é que as pessoas ficam comovidas de faca tem que ficar comovidos mesmo porque é algo que assim a gente não quer que aconteça mas quando é com um ser humano poucos são aqueles que se sensibilizam detalhe não estou falando de bandido tá bandido não é gente tô falando isso mesmo não gostou cara foda-se achou ruim pega eu espero descer da bicicleta chegando no centro e vamos conversar e aqui este gente é o cãozinho que a minha esposa deu uma palmadinha só pedindo quem nunca bateu assim nunca é quem nunca deu uma palmada no cachorro para corrigir isso aqui parece cachorro maltratado gente é Ted aqui vamos ver se ele se ele não gosta de mim Ted então assim esse aqui é o Ted gente ele não é um cachorro maltratado cachorro maltratado tem essa pança desse tamanho é porque ele tá crescendo ele já teve um barrigão bem maior então assim notinha de carrefour nós repudiamos todo tipo de violência gente sinceramente podia ser um boicote nessa porra desse lugar e parar de comprar até que se tomasse as devidas providências eu vi esse vídeo foi no canal do davi encarando sub natural eu tô fazendo esse vídeo aqui expondo a minha opinião que eu fico pensando se fosse um mendigo que tivesse passado por isso será que a revolta ia ser tão grande fica esse pensamento aí e pra aproveitar e mostrar que o Ted veio aqui pra perto ele tá querendo descer ele tá muito agitado hoje mas ele é o ele é o xodózinho nosso aqui ele é o cachorro mais amorzinho que a gente tem é bom gente é isso tô terminando até com ele aqui Ted fica quieto amor nos vemos nos próximos vídeos fiquem com Deus que Deus abençoe que a justiça seja feita e se você tem dó de quem não presta pode saber que você também não presta achou ruim? foda-se tchau 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 tchau